Música Oi, oi, fui até onde eu nasci, quase morri de emoção Vi tantas casas caídas e a madeira apodicida Dos bens onde eu tive vida, só resta poeira e torrão Armazém de cereais, hoje não existe mais Que dos antigos currais, só resta o velho morão Para lá não volto mais, para numa trata meus pais Que o tempo é quem traz tristeza e derroração Isso aqui eu ofereço a Lula e a toda a família Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado por vocês existirem Porque sem vocês eu não seria ninguém E não teria chegado aonde eu cheguei O Brasil deu ao mundo uma lição de democracia Mais de 90 milhões de eleitores foram às urnas E não houve nenhum incidente grave em todo o país Cinco horas depois de iniciada a apuração dos votos O candidato eleito já era conhecido Ninguém questionou o método nem o resultado da eleição Um exemplo de coerência e de saúde política Que impressionou o mundo todo Um menino pobre do Nordeste chegou à presidência da República O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foi uma jornada muito dura E que eu não chegaria aqui se não fosse a garra de vocês A competência de vocês e a credibilidade que vocês depositaram em mim Quero agradecer as mulheres e aos homens deste país Que fizeram com que a esperança derrotasse o medo Nessa campanha de 2022 Eu estava dizendo a vocês Que até agora as coisas foram fáceis O difícil vai começar agora Eu sempre comparo a política com o casamento Quando a gente está apaixonado Que a gente quer casar A gente senta com a nossa namorada E a gente fica alimentando os nossos sonhos Discutindo o que a gente pode fazer E a gente casa E nem sempre tudo o que a gente quis fazer A gente consegue fazer Com a rapidez que a gente imaginava fazer Vocês sabem que o nosso país vive uma crise Mas sabem também Que a nossa vitória É a concretização Da esperança Que nós acumulamos Durante muitos e muitos anos neste país Eu quero que vocês saibam Que Zé Alencar e eu E o governo que nós vamos montar Nós vamos trabalhar 24 horas por dia De domingo a domingo Para que a gente possa cumprir Cada coisa que nós prometemos Nesta campanha Eu quero meus amigos E minhas amigas Dizer para vocês Não Trairei Um só momento A confiança Que vocês Depositaram No PT Aconteça O que acontecer Vocês Serão A minha referência Se um dia Eu cometer Um erro Pode ficar certo Que eu não terei Nenhuma dúvida De ir para a televisão Pedir desculpas Ao meu povo Pelo que eu errei Mas quero dizer Para vocês Que vou fazer O esforço Maior Que um ser humano Não pode fazer Para que a gente possa Fazer o nosso povo Voltar a sorrir Devolver a alegria Devolver a esperança Fazer a economia Voltar a crescer Gerar a riqueza Para gerar Os empregos Que tanta gente Precisa nesse país Eu quero Terminar Porque aos 57 anos O coração vai ficando Mais cansado E eu quero Dê para vocês Muito Obrigado Muito Obrigado A campanha Vitoriosa de Lula A presidência da república Foi o resultado Foi o resultado De um delicado E bem costurado Sistema de apoios E alianças políticas Para se tornar O 36º presidente Do país Lula E o PT Tiveram que mudar A eleição de Lula Neste domingo Teve um significado Especial Depois de amargar Três derrotas Consecutivas O candidato do PT Foi eleito Numa campanha Onde sempre esteve À frente Nas pesquisas Mas o caminho Até a vitória Foi longo E começou Com uma disputa Dentro do próprio partido Este ano Lula Teve que disputar Pela primeira vez A vaga De candidato Do partido A presidência O adversário Foi o senador Por São Paulo Eduardo Suplicy Que acabou derrotado Nas prévias nacionais Do partido Conseguindo apenas Cerca de 15% Dos votos Com a candidatura Confirmada Pelo partido Lula intensificou A campanha E começou A costurar alianças A mais importante Delas Com o PL Do senador José Alencar Uma negociação Dura E que enfrentou Forte resistência Principalmente Da ala Mais radical Do PT Mas a aliança Acabou aprovada Numa votação Do diretório Nacional Do partido O próximo passo Então Foi a busca De entendimento Nos estados Os acordos Vieram Mas o anúncio Da chapa De Luiz Inácio Lula da Silva A presidência Tendo o senador José Alencar Do PL Como vice Teve um preço A senadora Heloísa Helena Desistiu Da candidatura Ao governo De Alagoas É evidente Que eu sou contra A aliança Com o PL Em função do conteúdo Programático Do PL Junto com as alianças O PT também Se empenhou E conseguiu Apoios importantes Como do governador De Minas E ex-presidente Itamar Franco Além de lideranças Do PMDB Com as alianças Definidas As atenções Se voltaram Para as estratégias Da campanha Principalmente Em relação Ao horário eleitoral Lula agora Surgia na televisão Com ternos Bem cortados Barba feita Gestos Mais suaves E expressões Menos carrancudas Nos discursos Assume compromissos Importantes Como respeito Aos contratos E aos acordos Internacionais Além da garantia Da manutenção Da estabilidade Econômica Vamos honrar Todos os compromissos Assumidos pelo governo brasileiro Vamos manter a inflação Sob controle E as metas De superávit primário Que forem necessárias Nas falas de Lula As palavras como Tranquilidade Acordo E carinho Passam a ser Frequentes Esse novo Lula É apelidado Por ele mesmo Como Lulinha Paz e amor Quando nós falamos Da dívida interna Nós falamos De milhões e milhões De brasileiros Que tem sua poupança Que tem seus investimentos E que fazem Parte dos investidores Parece que 47% Delas E obviamente Que nós temos Que ter um carinho Todo especial A campanha Do partido Dos trabalhadores Oferece ao eleitor Uma mensagem positiva Repleta de propostas E evitando ataques E ofensas Aos adversários Sempre orientado Pelo publicitário Duda Mendonça Considerado Um dos grandes Especialistas Em campanhas eleitorais Além de melhorar O desempenho Do candidato Nas pesquisas A estratégia Da campanha Conseguiu reduzir A rejeição Que há anos Prejudicava O desempenho Do petista Outro trunfo Importante Foi a adesão De empresários De peso E que aceitaram Gravar depoimentos De apoio Ao candidato Do PT No horário eleitoral Hoje Eu tenho a certeza De que nós precisamos De um político De alguém Que capaz De unir o país Capaz De estabelecer Planejamento Propostas E juntar Todo mundo Em torno Da realização Delas Esse candidato É o Lula Enquanto Serra Ciro e Garotinho Brigavam pelo segundo lugar Nas pesquisas O candidato do PT Seguia tranquilo Na liderança Das intenções De votos Mesmo com uma larga vantagem Em relação aos outros candidatos Lula ao contrário Dos seus antecessores Conor e Fernando Henrique Foi a todos os debates Do primeiro turno E sempre preocupado Em passar uma mensagem De otimismo E esperança Eu quero dizer gente Esse Brasil não quebra Não está quebrado E não vai quebrar Esse país Tem condições De sobreviver Nós já passamos Por crises E mais crises E esse país sobrevive Porque ele é muito grande Tem uma extraordinária A base empresarial Intelectual Tem um povo maravilhoso Acho que nós vamos quebrar Vai quebrar Se os governantes Foram frágeis E fracos O bom desempenho Na campanha eleitoral Por pouco não deu A vitória a Lula Logo no primeiro turno Boa noite O segundo turno Da eleição presidencial Já começou Lula do PT Enfrenta o Tucano José Serra O bom desempenho De Lula Alavancou as votações Do partido Em todo o país Garantindo a vitória De vários candidatos E dando ao PT A maior bancada Da Câmara Federal No segundo turno O petista Mais uma vez Saiu na frente As pesquisas Mostravam Lula Com cerca de 60% Das intenções De votos Para tentar Diminuir a diferença Serra Passou a atacar Lula E em um dos momentos Mais polêmicos De toda a campanha O candidato Do PSDB Colocou no ar Um depoimento Da atriz Regina Duarte Dizendo que tinha Medo do PT Tô com medo Faz tempo Que eu não tinha Esse sentimento Porque eu sinto Que o Brasil Nessa eleição Corre o risco De perder Toda a estabilidade Que já foi conquistada Os ataques a Lula Não tiveram efeito E até ajudaram A consolidar A liderança Do petista Que foi também Conquistando a confiança De setores Que antes Não enxergavam Com bons olhos Eu nunca botei no Lula Então Mas agora Eu achei que Não dá medo não A gente não sabe O que será o governo Mas Os sinais que a gente tem É de que possivelmente Nós vamos poder participar Poder ter voz E lutar Para ver o mercado Crescer Gerar riqueza E gerar emprego O candidato Do partido Dos trabalhadores Acabou mantendo Uma larga vantagem Em relação a serra Durante todo O segundo turno Até conquistar A vitória Neste dupe Lula nasceu Em Varze Comprida Pernambuco O distrito Já pertenceu A Garanhuns E agora É de Caetés Nas duas cidades O presidente eleito Tem parentes A estrada que leva A Garanhuns Tem a marca De rodovia perigosa Essa viagem Vai nos levar Para Varzea Comprida Distrito de Caetés Terra natal De Luiz Inácio Lula da Silva Isso aqui é o solo vegetal Isso aqui é o solo vegetal Agora Dá o nome de areia Pelas qualidades Porque tem areia Tem barro Tem areia branca Tem areia vermelha Aí são vários tipos de solo Ali perto da palmeira Ali perto da palmeira Tinha um mulungu Seu Duda Outro primo De segundo grau De Lula Conta que a árvore Era a preferida Dos beija-flores Isso aqui é uma casca Do pé do mulungu O pé do mulungu Ela bota uma flor E a beija flor Ela faz uma zoada Beija e vai-se embora Mas é muita O pé do mulungu Era onde ele brincava Com os irmãos Com a sombra muito linda Fria Pensa numa sombra fria A sombra do pé do mulungu Seu Duda também revela Como Lula e a criançada Quebravam o coquinho Isso aqui se botava a pedra aqui E esse coco com outra pedra Olha Tá aqui a bolinha do coco Como pra você ver Esse é bom? Bom, bom Não, não, não Feio pra ninguém Isso é obra da natureza Criada Deus fez É gostoso A casa onde Lula nasceu Não existe mais O primo Zé Moura Nos levou até o sítio De Dona Maria A construção é típica Da região E recebe o nome De meia água Por causa do telhado Se você ver Ou pegar todas as casas Daquela época Era assim Era a meia água Que a gente chamamos Que é a casa Que cai água Pra um lado só Aí tem Essa parte aqui Que é a sala Tem aquela lá Que é o quarto Essa parte lá Onde entra Pra o quarto Essa parte aqui Da frente É onde fica A cozinha Aqui só Andando abaixada O oitavo Filho da família Silva Teve uma infância difícil Trabalhava na lavoura Não frequentava escola E o pai Tinha deixado a greste Pra tentar a vida Na cidade grande Dona Eurídice Ainda viveu no sítio Durante cinco anos Depois Também migrou Para São Paulo Fugindo da fome E da seca Deixar o Pernambuco Na década de 50 Não era fácil Pra nenhum nordestino E pra família de Lula Também não foi diferente Depois de vender o sítio E andar um quilômetro Eles chegaram Até este casebre Que na época Era uma mercearia Aqui Ficaram esperando Durante um dia O caminhão De pau de arara Perto daqui Fica o sítio De outro parente De Lula Dona Corina Tem cartaz do sobrinho Bem na fachada Ela nos recebe De lenço na cabeça E sorriso largo Sempre cuidou Das crianças E lembra que Lula Era o mais obediente Dos filhos do irmão Bom menino Era bom menino Ele era Bom Ele era do Do trabalho dele Do estudo Obediente A mãe e o pai Era Era bom menino Quem era né Passei hoje Não é Aí a gente fica A senhora tem orgulho? Tem Lula demorou Mais de 30 anos Para voltar a Garanhuns Na campanha de 89 Lá estava a tia Corina Junto da parentada Quando Lula Percorreu o Brasil Com a caravana Da cidadania Mais uma vez Passou por Garanhuns E reencontrou Os Silvas Lula também Passou pelo restaurante De Zuleide Que não é Silva Mas tem orgulho Do conterrâneo Ela só esteve Três vezes Com Lula E foi suficiente Para ganhar Um lugar de destaque No restaurante A simplicidade O caráter Lula é uma pessoa Muito inteira É um homem Muito íntegro Muito honrado Eu acho A gente tem que admirar Eu admiro as pessoas Quando são assim João João não tem Silva No nome Mas também é primo Seguiu o rastro Da família de Lula E também migrou Para São Paulo Morou na Vila Carioca Jogou bola com Lula E lembra Quando aos 14 anos Lula Tornou-se metalúrgico Com o diploma do Senai Ele se destacava muito bem Se destacava bem também Na profissão de torneiro Fazendo uma variedade De peças Ele é um camarada Muito inteligente E é um rapaz Que nasceu Para comandar Quando migrou Com a família Para São Paulo Lula trabalhou De engraxate Fez entregas E aos 14 anos Conseguiu o primeiro emprego Com carteira assinada Foi na metalúrgica Vilares Pelas mãos Do irmão mais velho Frei Chico Lula ingressou No sindicato Dos metalúrgicos E virou O maior líder Da classe Trabalhadora No Brasil Dão hoje Uma demonstração De que se alguma coisa Tiver que mudar Nesse país Vai mudar A partir dos metalúrgicos Vai vencer Foi num palanque Montado num pequeno estádio Em São Bernardo do Campo Que os brasileiros Conheceram Luiz Inácio da Silva O Lula Sai a hora de parar Todo mundo paga Tô vendo Era o final Dos anos 70 O Brasil vivia Sob a ditadura militar Não havia eleições Diretas para a presidência Presidente do sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Lula levou a categoria A greve Em pleno regime militar A história de Lula Começava a fazer parte Da história do Brasil Lula nasceu No sertão de Pernambuco O pai deixou a cidade Quando Lula era pequeno E veio tentar a sorte No sul Sem notícias A mãe de Lula Dona Euridice Decidiu seguir A mesma trilha Vendeu o pouco Que tinha Pois os oito filhos Num caminhão Pau de Arara E depois de treze Dias de viagem Chegou a Santos Descobriu que o marido Tinha outra família Entre os meninos De Dona Euridice Lula era o caçula Começou a ser alfabetizado Com dez anos de idade Muito cedo Começou também A trabalhar Para ajudar No sustento da casa Ele fazia Carregava a roupa De um tintureiro Entregava a roupa Ele engraxava sapato Mais novo ainda Ajudava eu Vender tapioca Aquelas coisas lá Que a gente vendia Na saída da barca Lá em Santos Lá para tentar Ganhar alguma coisa Ele sempre teve Uma atividade Vinculada ao trabalho Desde pequeno Era uma situação Muito difícil Não era todo dia Que tinha carne Para se comer não Já na região do ABC Lula foi trabalhar Como metalúrgico Fez curso técnico Como torneio mecânico Virou diretor do sindicato No início dos anos 70 Por influência do irmão Frei Chico Que era metalúrgico E militante comunista Mas Lula Não se interessava Por política partidária Lula gostava Nesse período De dançar De jogar bola Essas coisas Ainda sem barba Lula começava A ocupar espaço No sindicato Antes da barba O bigode E um apelido Que não pegou Mas que os velhos Companheiros do sindicato Não esquecem No começo Era Taturana Que tinha um bigode Bem avantajado Quando ele ainda Trabalhava na Vilares E veio pra cá Quando as greves Estouraram Lula já era O presidente do sindicato O líder sindical Que desafiava os patrões E o regime militar E entusiasmava pessoas Como Hermírio Um dos milhares De metalúrgicos Que lotava As assembleias do ABC Ah, eu lembro que Era uma massa total Muita gente Muita gente mesmo E helicóptero Rodando em cima Da cabeça da gente Com metralhadora Apontada pra baixo Sabe? E a gente ficava Meio emocionado Por ver tudo aquilo E saber que Lá em cima do palanque Tinha um homem muito corajoso Mas aqueles Não eram tempos românticos Naquele tempo Não havia nada de romântico Havia sangue Havia dor Havia separação Para sempre Havia, sobretudo Dificuldade De encontrar Um caminho certo E de ver a luz No fim do túnel Nós todos Andávamos À procura À busca Em 1980 Lula foi preso O regime Decidiu intervir No sindicato Lula foi solto Depois de 31 dias E recebido com festa Na volta pra casa Vou continuar brigando Primeiro Para o restabelecimento Da democracia Nesse país E vou continuar brigando Para que os trabalhadores Conquistem aquilo Que eles reivindicavam E que o governo Não entendeu Patavina nenhuma Que os empresários Não entenderam Lula se aproximou De intelectuais E de brasileiros Que voltavam do exílio Com anistia No início dos anos 80 Liderou a criação Do PT Para surpresa De muita gente Lula queria ser Mais do que Um líder sindical Ele tinha uma tal Desconfiança Da política Estabelecida Dos políticos Dito entre aspas Profissionais Etc Que eu não imaginava Que ele fosse Por esse caminho Eu achava até Que ele poderia virar Ser um líder Revolucionário Mas não necessariamente Um político E a mudança dele Para a política Que foi gradual Foi realmente Uma excelente surpresa Para mim Na segunda parte Do perfil de Lula Você vai ver Que o caminho Do sindicato Dos metalúrgicos Do ABC A presidência Da república Foi longo E teve derrotas E vitórias Nas urnas A estreia de Lula Como candidato Aconteceu em 1982 Ele disputou O governo de São Paulo O PT engatinhava E com uma plataforma Radical Lula tentava Se diferenciar Dos políticos Tradicionais Que disputavam A eleição De camiseta O Lula de 82 Dava assim O seu recado No final do debate Entre os candidatos Daquele ano Eu gostaria De aproveitar Esses 5 segundos Antes da lei Falcão Para dizer uma coisa Que já tomou conta Do PT O nosso número É 3 Então Companheiro Trabalhador Vote no 3 Porque o resto É burguês Lula perdeu A eleição Mas dois anos Depois Lá estava Lula No palanque Ele liderou O primeiro comício Da campanha Que reivindicava A volta das eleições Diretas para presidente A mobilização A mobilização Pelas diretas já Reuniu 4 milhões De pessoas Em comícios Com gente De todos os partidos No palanque Lula conviveu Lado a lado Com políticos Experientes Mas a emenda Das diretas Não passou No congresso A primeira Grande vitória De Lula Com o PT Veio na eleição Para a assembleia Constituinte Ele foi eleito O deputado Mais votado Do país Com 650 mil votos O grande salto Veio nas primeiras eleições Para presidente Em 89 Lula foi para a disputa Sem medo de ser feliz Era o slogan De Lula Na campanha Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Veja Nós vamos suspender O pagamento Da dívida externa Lula surpreendeu Políticos tradicionais E chegou ao segundo turno Contra Fernando Collor Mas a imagem Do líder sindical Ainda assustava Os patrões Empresários Prometiam deixar O Brasil Se Lula ganhasse Havia também Resistências fortes Na classe média Mais conservadora Eu costumava dizer Nos palanques Porque as pessoas Me perguntavam Que a classe média Tinha medo de mim E eu perguntava O que que ia ser Classe média É ter uma boa casa Ter um carro Geladeira Televisão Ir à praia De domingo Tomar cervejinha Almoçar no restaurante De vez em quando Com a família Jantar Olha isso é Para todo mundo Nos últimos dias De campanha Lula cresce E encosta em Collor Que liderava Todas as pesquisas Collor recorre A ataques Contra a vida Pessoal de Lula A chance de vitória De Lula Escapa no último debate O deputado do PT No dia 29 de dezembro De 85 Concede uma entrevista A Folha de São Paulo E diz assim Lula defende Até a luta armada Eu sou contra a luta armada Eu sou contra a violência Eu não sei Se a câmara Conseguirá pegar Algumas ações Dos tranquilos Seguranças dele Que parecem Mais um grupo De paramilitares Agredindo De toda e qualquer sorte Jornalistas Crianças Como essa foto aqui De criança Deitada no chão No dia da votação Lula recebe os jornalistas Para um café da manhã A imagem dele votando Para presidente Iria se transformar Numa das marcas registradas Das eleições presidenciais Depois da volta Da democracia Aí, mas não imaginem vocês Que depois de 29 anos De uma espera A gente votar para presidente Eu acho que é um negócio gostoso É um negócio que Eu não estou votando Para presidente Eu estou escolhendo Um Brasil melhor Lula perde Mas sai da eleição Com quase metade dos votos E consagrado Como líder da oposição Quem ganha Dura pouco no poder Não me deixem só Eu preciso de vocês O governo Collor É marcado pelo confisco E por denúncias de corrupção O presidente eleito Sofre impeachment E perde o cargo Assume Itamar Franco O PT que lutou Pelo impeachment Não entra no governo Itamar Lula embarca Numa caravana Pelo interior do país Que pavimenta Sua nova candidatura A presidência da república Deixar que o movimento Se destrua Apesar de ter sido Transformado Em patrimônio Da humanidade Lula vai em busca Das histórias De um Brasil Desconhecido Da maioria Dos próprios brasileiros Descobre a realidade Dos seringueiros Da Amazônia Dos cortadores De Babassu No Nordeste Do peão Da fronteira Do sul do país Lula discursa Nas missões Do Rio Grande do Sul Nas aldeias indígenas E percorre O Rio São Francisco Mas enquanto Lula Viaja pelo país O sociólogo Fernando Henrique Vira ministro da fazenda Cria o real Derruba a inflação E vira candidato A presidência Numa aliança Do PSDB Com o PFL O PT Menospreza O poder do real Você corre o risco De ter um plano Apenas para efeito De eleições Lula que no início Da campanha Era o favorito Assiste a ascensão De Fernando Henrique Impulsionado Pela nova moeda Antigos aliados Na luta Pela redemocratização Lula e Fernando Henrique Disputam a presidência Aumentaram Exageradamente Os preços Aumentaram O que O que não deviam aumentar É porque Ficou uma exorbitância A comparação O poder de compra De salário mínimo E eu acho Que só tem duas alternativas Eles reduzem o preço Se aumenta o salário E o que o senhor tem a dizer? Ah, eu acho muito bom Porque se o Lula Pensasse sempre assim Desde antes Nós tínhamos avançado mais É melhor, melhor Antes tarde do que nunca Fernando Henrique Vence prometendo Estabilidade E o fim da inflação Que atormentava os brasileiros Começa a era FHC Entre uma campanha e outra Lula organiza o PT E faz o que mais gosta Passar horas conversando Com os velhos amigos De São Bernardo O bar de um ex-metalúrgico É um dos pontos de encontro Ele fala pra Divina Divina Faz a chuleta Mas põe dois ovos aí pra mim Sabe? Ele vem Vem ser meia família Os companheiros Com os amigos Pouca política E muita conversa Sobre futebol Corintiano Lula quando criança Queria ser jogador No time de Várzea Era um talentoso Meia direita Já como político No time do PT Ainda buscava O melhor lugar no campo O técnico Era um técnico Que Muito esquerdista Me colocou pra jogar Na direita Eu fiquei distante Do povo Então eu não pude render O que eu tinha direito De render O time dele não gostava De perder Mas em 98 A derrota já era anunciada Lula foi de novo Candidato E perdeu no primeiro turno A disputa para a presidência Fernando Henrique É reeleito O PT descobre Que é preciso mudar Na quarta tentativa De chegar à presidência Lula escolhe o empresário Como candidato a vice De sua chapa A campanha ganha o reforço Do antigo marqueteiro De Maluf Duda Mendonça Na propaganda Poucos ataques E muitas propostas O candidato Entra na onda Lulinha Paz e amor O Lula O movimento sindical O PT Se adequou Aos novos tempos Lula lidera a campanha Desde o início Recebe adesões De empresários Promete um governo De crescimento E entendimento Da mais franca Como dizem alguns Colegas nossos Da academia Justamente É verdade Que do ponto de vista Rigorosamente ideológico Digamos Uma proposta Mais radical De socialismo Etc O Lula Desbotou É o verbo Que se Costumou usar Quer dizer O Lula desbotou Não está mais aquele Vermelho radical E etc Mas isso não significa Que os princípios Que é o que realmente Importa Os princípios Tenham mudado Recentemente mesmo Nesses últimos Programas Entrevistas Ele tem dito Ele tem dito Que Para quem quer Uma sociedade Mais fraterna Mais solidária Mais justa Tem um parentesco Muito próximo E no caso dele Sanguíneo mesmo Com o socialismo Com os grandes ideais E os princípios Do socialismo Enquanto os adversários Brigam pelo segundo lugar Lula lidera Nas pesquisas Mas apesar Da grande vantagem A vitória Não acontece No primeiro turno A onda vermelha Que varre o país Dá ao PT A maior vitória eleitoral Da história Do partido O PT elege A mais numerosa Bancada de deputados Da Câmara Federal E dobra o número De senadores Ainda elege Dois governadores No primeiro turno Lula começa As três semanas De campanha Para o segundo turno Com boas notícias Recebe o apoio Dos dois principais candidatos Derrotados Antony Garotinho E Ciro Gomes A campanha petista Bate na tecla Da mudança O Brasil De ponta a ponta Mostrou claramente Nas urnas A sua vontade De mudar 76% Dos eleitores Brasileiros Votaram a favor Da mudança A favor do Brasil O adversário De Lula José Serra Diz que a vitória Do petista Poderia colocar o Brasil No caminho da Argentina E da Venezuela Dois vizinhos Marcados pela crise E instabilidade Os tucanos Tentam explorar O medo Do desconhecido Com Lula Na presidência Eu tenho medo Como Regina Duarte Eu também estou com medo Medo de não poder dizer Que estou com medo Com larga vantagem Nas pesquisas Lula prefere Muitas viagens Pelo Brasil E apenas um debate Para acalmar O mercado Que vive a turbulenta Mistura da alta Do dólar Aumento de juros E risco de inflação Lula se reúne Com empresários Promete autonomia operacional Para o presidente Do banco central E regras claras Para o mercado Um ambicioso projeto Retorna a agenda Política do país O pacto social Entre trabalhadores E empresários E eu sei que não posso errar Qualquer um pode errar Eu sei que eu não posso errar Lula sabe que hoje Encarna a esperança Da maioria do povo brasileiro Que deseja mudança Sentimento presente Nos 60 comícios Que Lula realizou Ao longo desta campanha E confirmado No voto Que transformou Em realidade O sonho do operário Que queria ser Presidente da república Um sentimento Que emocionou Lula No comício Que o petista Realizou no dia 1º de outubro Aqui em São Bernardo Onde tudo começou O gesto Tão ou mais simbólico Do que ganhar A presidência da república É a gente provar A quem quer que seja Uma frase que eu disse Em 1979 Que ninguém Nunca mais Ouse duvidar Da clave trabalhadora Para mim O gesto Lula é o presidente Para mim O gesto Lula é o presidente Então hoje Uma demonstração De que se alguma coisa Tiver que mudar Nesse país Vai mudar A partir dos metalúrgicos Para vencer O PT O PT agora Vai deixar De ser oposição Para se tornar Governo Já o PSDB E os partidos Que apoiavam O presidente Fernando Henrique Prometem fazer Uma oposição Responsável E a favor Do Brasil Não tivemos Exos na eleição Presidencial Mas somos um partido De grande responsabilidade Pública Seremos oposição Uma oposição Que não precisa Reafirmar Uma oposição Que não significa Ser do contra Nós não somos Ao contrário Do partido Do nosso adversário Vencedor Um partido do contra Nós somos Um partido político Que em certas circunstâncias Foi governo É governo E em certas circunstâncias Foi e é oposição Construindo convergências E os melhores caminhos Para o Brasil O Lula vai enfrentar Um quadro Muito sério Que é uma crise De confiança Nos mercados financeiros Em cima Do Brasil Precisa restabelecer Essa credibilidade Agora a credibilidade No sentido financeiro Não se faz Assim em termos Apenas de declarações De vontades Apenas de providências Concretas Espero que Haja uma relação Muito fértil Com o Congresso Nacional Acho que Esta eleição É reveladora Num grande instante Democrático Do país Pela primeira vez Se estabelece no país Uma forma de transição Estabelecida pelo governo Que convenhamos Não está ganhando As eleições Então nós estamos Com uma democracia Muito amadurecida Eu espero que o Lula Consiga fortalecer Essa democracia No país Uma das principais bandeiras Do governo Lula É a realização De um pacto social Reunindo representantes Dos mais diversos setores Da sociedade brasileira Em favor De um grande Projeto nacional Só que experiências Passadas mostram Que a concretização De um pacto social Não é tarefa fácil A década de 70 Encontrou a Espanha Devastada por um século De guerra civil E por 40 anos De uma das mais severas Ditaduras contemporâneas Da Europa Com a morte Do ditador Francisco Franco A sociedade espanhola Decidiu construir um acordo Para reinstitucionalizar o país Esse acordo Firmado em 25 de outubro De 1977 Ficou conhecido Como o pacto de Moncloa E até hoje É uma referência Para a solução De grandes crises institucionais Os conservadores Aceitaram a legalização Dos partidos E dos sindicatos E a esquerda Concordou com a manutenção Da monarquia O rei Juan Carlos Convocou uma assembleia Constituinte Preços e a inflação Foram controlados Com a redução negociada De salários E despesas públicas O pacto de Moncloa É a referência Que Lula adota Como tema De seu futuro governo Durante a campanha Ele desenhou O embrião Dessa negociação Fez várias reuniões Com entidades patronais E de empregados Agora Sua intenção É reunir todos os setores Especialmente aqueles Com interesses antagônicos Ao redor da mesma mesa Para negociar um pacto nacional Muita gente falou Impacto A vida inteira No Brasil E nunca fizeram Porque pacto Pressupõe Interlocução séria Nós vamos fazer Nos primeiros meses De governo Uma espécie De radiografia De cada setor O que que tem De bom naquele setor O que que está Dando certo O que que não está Dando certo E falta um empurrãozinho Para dar certo O que que está falhando Que tem que ser tirado fora Para que Para que a gente Comece a governar Esse país Com o potencial De todos os setores Da sociedade A 100 por hora Costurar um pacto nacional É uma tarefa Complexa E dificílima Na história recente Do Brasil Três presidentes Tentaram propor Negociações Assim tão amplas Mas as experiências Mais bem sucedidas Não passaram de acordos Entre segmentos Da atividade econômica Representados Nas câmaras setoriais A primeira tentativa Foi patrocinada Pelo ex-presidente José Sarney O país estava atolado Em uma inflação De 80% ao mês O presidente Não tinha força E não havia mais instrumentos De política econômica Que fossem eficientes Coube ao então ministro Maelson da Nóbrega Gerenciar toda a confusão Que se criara E segundo ele Não havia nenhuma alternativa A não ser pactuar Com a sociedade Um mínimo de condição De governabilidade Naquela época Nós vivíamos um período Hiperinflacionário Sem instrumentos Para enfrentá-lo O ministério da fazenda Não tinha nenhum instrumento O orçamento estava liquidado A taxa de juros Não exercia O seu papel tradicional E o presidente Sarney Que conduzia Essa liderança Com muito sacrifício Com muito denodo Ele não tinha Nenhuma força política Fernando Collor Também tentou negociar Acordos setoriais Mas foi só durante O curto governo Itamar Franco Que as negociações Efetivamente avançaram Foram especialmente produtivas Para a indústria automobilística Que conseguiu reativar A produção E gerar empregos Paulo Pereira da Silva O Paulinho Era um dos sindicalistas Que comandavam negociações Em nome dos empregados Nas câmaras setoriais Ele acredita Na eficiência Dessa instância De negociação Mas não crê Na viabilidade De um amplo pacto social Que se a gente Começasse talvez Uma discussão Por setor de produção Ou seja Pegasse cada uma Das cadeias produtivas E discutisse Como é que faz Para fazer com que Essa cadeia produtiva Possa desenvolver Crescer E dar emprego Talvez seja mais produtiva Do que você tentar Colocar toda a sociedade Numa sala Juntar aí 100, 200 pessoas Da nossa sociedade E tentar fazer um entendimento Porque aí vai ficar Muito discurso O sociólogo E historiador Roque da Silva Um dos coordenadores Da campanha petista Explica que o formato Da negociação Começa a ser definido Em dezembro Ele acha que Todas as condições Estão criadas E a sociedade Está madura É importante Envolver O conjunto Dos atores sociais Vivos Representativos Da sociedade Para que Todos Possam Em conjunto Elaborar Definir As políticas E aí Tem que ver A implementação E como Envolver O conjunto Dos atores Sociais Mas a ideia De uma negociação Tão ampla Assim Não entusiasma O ex-ministro Maílson da Nóbrega Segundo ele Pode-se perder Um tempo precioso E ainda ser gerada Uma tensão Com o Congresso Isso contém No mínimo Um risco De tensões Institucionais Por exemplo Recrutar um grupo De pessoas Da elite Escolhidas Não se sabe Por que critério Para discutir Questões nacionais E em que medida Isso será um instrumento De pressão Para que o Congresso Aprove aquelas medidas Porque o Congresso Tem uma representatividade Muito maior Porque ele Foi escolhido Pelo povo O sindicalista Paulinho Concorda Que há muitas Dificuldades a vencer Ele cita como exemplo Pautas de reivindicação Como esta Que a CUT Está encaminhando Em nome de sindicatos De metalúrgicos Entre outras coisas Incompatíveis Com a situação Econômica do país A CUT Quer um gatilho Para a reposição Automática Das perdas salariais Sempre que o INPC Atingir 3% O presidente Da força sindical No entanto Acha que é preciso Colaborar com a negociação Pretendida pelo novo governo Do nosso lado Tem muito pouca coisa Para ceder Eu acho que Num primeiro momento A melhor coisa seria De ter um pacto Pela governabilidade E depois a gente Tentar se entender Em cada um dos ramos De produção E do país Os empresários Estão entusiasmados Com a perspectiva aberta Pelo PT Apostam na negociação Como saída Para a crise econômica E prometem Contribuir para a realização Do pacto Proposto pelo presidente eleito Há um grau De atendimento De construção política Desses últimos anos Muito positivo E nós vamos estar Com o governo Que aí estiver Para fazer aquilo Que tem de ser feito Um presidente Da Silva Faça um teste Dê uma olhada Na lista telefônica Ou pesquise No lugar Onde você trabalha O que mais tem No Brasil É Silva Até presidente Já teve com esse nome Arthur da Costa e Silva E Jânio da Silva Quadros Assim como Lula Faziam parte Da enorme família Silva do Brasil O significado Vem do latim Floresta Mato Selva A origem é portuguesa Mas foi do outro lado Do oceano Que o nome Virou sinônimo De povo Meu nome é Marcelo Silva Domingos Meu nome é Leila de Lourdes da Silva Meu nome é José Ricardo Silva Meu nome é Wilton da Silva Vieira Júnior Meu nome é Rafael da Silva Meu nome é José Pereira da Silva Este é um dos poucos Brasileiros que conhecem Detalhes do próprio nome Professor de Filologia Ciência que estuda Língua José explica Que o Silva Surgiu quando Os judeus Convertidos ao Catolicismo Abandonaram o Sobrenome de família Para escapar Da inquisição Comum na Península Ibérica Veio para o Brasil Junto com os Portugueses E se popularizou Quando os escravos Passaram a Adotar o nome Dos donos Esses dois fatores Fizeram com que No Brasil O nome Silva Se tornasse mais Frequente Do que Em Portugal Seguramente Do que na Espanha Com certeza O Brasil nunca Teve o cuidado De somar O número de pessoas Registradas com este nome Mas ao conferir A quantidade de páginas Que os Silvas Ocupam Nas listas telefônicas É fácil garantir Que não há Outro sobrenome Mais comum no país Só para se ter uma ideia Apenas aqui no Rio Quase 2 milhões E 600 mil pessoas Carregam o Silva Na certidão de nascimento O sobrenome É tão popular Quanto democrático Faz parte da vida De pessoas anônimas Mas também de famosas No esporte Um dos nossos maiores ídolos Se chamava Ayrton Senna da Silva O lendário Lampião Dos livros de história Foi registrado Virgulino Ferreira da Silva O último dos malandros Que de Moringueira Assinava Antônio Moreira da Silva Já na política Arthur da Costa e Silva Foi presidente De 67 a 69 E recheou sua biografia Como protagonista De um dos períodos Mais negros Da história brasileira Eu não poderia Deixar de agradecer O inestimável Serviço Que esse companheiro Prestou Nessa campanha 33 anos depois Outro Silva Chega ao poder O melhor Dois O vice de Lula Conhecido apenas Como José Alencar Também é da Silva Meu nome é Luiz Inácio Silva A coincidência Não se limita ao nome Da mesma forma Que o xará famoso Este Luiz Inácio Também deixou Pernambuco Para tentar a vida Em São Paulo Já foi metalúrgico E está há quatro meses Desempregado Assim como a mulher Raimunda Empregada doméstica A falta de dinheiro Baixou a autoestima De Lula Como é chamado Pelos amigos Mas não roubou A esperança Ela esperou a mudança Assim como ele Tentou Na primeira vez Não deu certo Com o colo E Eu acho que agora Chegou a vez Ele mudar O nome do presidente Eleito Aparece duas vezes Na carteira de identidade Deste marceneiro Que herdou o nome do pai Casado 47 anos Luiz Inácio Sua a camisa Para que as três filhas Consigam passar Da quarta série Onde ele parou de estudar Sente a crise econômica No bolso Todos os meses Mas não desiste Dos sonhos Sempre a gente Espera um futuro melhor Luiz Inácio Da Silva Bastos Carrega a estrela Do PT Com o mesmo orgulho Com que exibe o nome Na identidade Carioca 52 anos É formado Em administração De empresas Mas trabalha Numa escola municipal Eleitor de Lula Desde 89 Ainda comemora A vitória De seu candidato E manda Um recado Para o futuro governante Deste país Dos Silvas Eu gostaria Que ele Fizesse um ótimo governo E que honrasse Nosso nome Luiz Inácio Da Silva No PT Os militantes Se chamam uns aos outros De companheiro Há quase 30 anos Uma mulher De personalidade Forte Tem mais motivos Do que qualquer pessoa Para chamar O futuro presidente De companheiro Uma mulher De poucas palavras Que evita Falar em público E não gosta Do assédio Da imprensa Marisa Letícia Lula da Silva Sempre foi assim Mas desta vez Não teve jeito Na quarta campanha Do marido Luiz Inácio Lula da Silva Para presidente Ela precisou aparecer Sem ela Eu não teria chegado Aonde cheguei A minha companheira Marisa Com quem eu vivo Há 28 anos A Marisa foi bem Companheira mesmo Dele Sabe Eu acho que ela é Ponta firme Eu conheci ela Bem simples Hoje eu vejo ela Lá na palanque Lá no auge No pico máximo Eu acho maravilhoso Clara Scharf Militante do PT E responsável Pelo movimento Das mulheres Nestas eleições Diz que Marisa Sempre soube Se impor Nos momentos decisivos Ela impôs Na agenda do Lula Que o domingo O Lula não podia Ter agenda Em lugar nenhum Era o dia Que eles tinham Que ficar juntos Com os filhos Com os netos E isso ela Exigiu da agenda E garantiu Ninguém conseguiu contestar Essa Marisa De 52 anos Que os eleitores Viram nos palanques Ao lado de Lula Mexeu no visual Fez cirurgia plástica No rosto Mudou o corte De cabelo E trocou as saias E os chinelos Por terninhos Bem cortados E ajustados Quando eu vi Falei Mãe Olha que banho Que deram na Marisa Mas a elegância Não tirou a simplicidade Desta nova personalidade Ela pode fazer O que ela fala Não vai mudar Sabe por quê? Porque ela é simples Dona Yolanda Que acompanhou O crescimento de Marisa Diz que a timidez Vem desde quando Ela era criança Não foi moça assim Dessa estabanada O terreno onde viveu A família da primeira dama Hoje é ocupado Por um prédio No quintal de casa As amigas relembram Histórias da infância Quando ela amassava abacate Pingava limão E nós Quando nós via Ela com o pratinho Nós corria tudo em volta dela Para dar abacate Para nós E também a morte Do primeiro marido De Marisa Um taxista Que foi assassinado Aqui era um mato Assim na tara Ela quase perdeu O Marcos Nossa Quando ficou viúva Marisa estava grávida De quatro meses Quase dois anos depois Conheceu Lula Foi amor A primeira vista Quando chega Essa loira Na minha sala Eu sabia Que ela era viúva Aí Eu falei Puxa vida Eu preciso dizer Que eu sou viúva também Ele pegou Deixou cair A carteirinha dele No chão Para mostrar Para eu pegar E ver que ele era viúvo Em sete meses Se casaram Na capela Santo Antônio Em São Bernardo do Campo Lula Assumiu O primeiro filho De Marisa Ele chegou Para o Lula E falou Não dava Para o senhor Colocar O seu nome Em mim Porque todo mundo Fala que você É meu pai Meu pai Só que eu não tenho O teu nome Ele acabou adotando O Marcos Como filho dele Quando se casou Em 1974 Com o então Metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva A nova primeira dama Do país Veio morar Nesta casa Num bairro simples De São Bernardo do Campo Foi aqui Neste sobrado Que o casal Viveu os primeiros Anos do casamento Os vizinhos Que conviveram Com a família Silva Guardam boas Recordações E momentos Que ficaram Para a história Do país A ditadura militar E a prisão Do marido Sindicalista Marcaram a vida Não só do casal Chegou um carro Encostou aqui Como vocês Encostaram Saíram os caras Com uma metralhadora Os meninos Os meninos dele Eram pequenininhos Ainda E a gente Não pode intervir E os meninos Começaram a chorar E ele foi embora Foi muito triste O que o senhor imaginou Naquele dia? Eu calculei Que Que ele ia Acabar com a vida Dele 31 dias Depois Lula Foi libertado Marisa Se rendeu As entrevistas Do jeito dela Simples Com a criançada Em volta E sotaque De interior Eu acho que ele Deve fazer o que ele gosta O que ele quer Então eu apoio ele Em todos os sentidos O que ele decidir Eu estou com ele Apoio que Clara Scharf Presenciou Em muitas situações Difíceis O fechamento do sindicato Aquela coisa toda Eles ficaram sem ter onde reunir Ela não teve dúvida Ela Em casa Ela afastou Os móveis assim No canto Depois tem o sindicato Vai ser aqui Na casa Marisa Sempre frequentou O comércio O supermercado E as feiras Do bairro onde moravam No restaurante A confirmação Da simplicidade De Marisa Mais do que isso Uma dica Para os futuros Cozinheiros Do Planalto Eles gostam De arroz Feijão Bifinho Que seja A chuleta Que eles gostam E o ovinho frito Não pode faltar O mestre cuca Lá em Brasília Pode ficar sossegado O cliente É excelente Não pode ficar uma ação Lula diz que o senador José Alencar Não será um vice-presidente Mas um parceiro No comando da nação A aliança entre O presidente operário E o vice-patrão É mais uma novidade Que Lula introduz Na história política brasileira O sorriso no rosto É a marca registrada De José Alencar Gomes da Silva E não é para menos Nascido na localidade De Itamuri Município de Muriaé Minas Gerais O décimo primeiro De uma família De 15 filhos Chegou longe Já se vão mais de 50 anos Desde que o então Jovem de 18 anos Abriu seu primeiro negócio Uma loja de tecidos Em Caratinga Montada com o dinheiro Emprestado do irmão mais velho O mais novo Antônio Que sempre trabalhou Junto com José Alencar Não esquece Os tempos de dificuldades Em que os dois tinham que morar Em um pequeno quarto Nos fundos da loja Por falta de dinheiro Para alugar uma casa E nós somos de uma origem Muito simples E ele conseguiu Fazer uma Uma mudança Extraordinária Na vida E conquistando pontos Quase que inacreditável Para um homem A prosperidade De José Alencar É mesmo inacreditável Atualmente É um dos maiores empresários Do país Dono de um patrimônio Que inclui 11 indústrias têxteis Em 4 estados brasileiros Que estão entre as mais modernas Do mundo Neste escritório Em Belo Horizonte José Alencar Comanda todos os seus negócios Mas esta mesa De trabalho dele Tem ficado ocupada Somente 2 dias na semana Nos outros Sai o empresário Entra o senador José Alencar Que fica em Brasília O senado Foi o início Da vida pública De José Alencar Que foi eleito Com quase 3 milhões De votos Agora aos 71 anos Chega a vice-presidência Da república Eu não tenho Nenhuma necessidade Material A ser atendida Pela vida política Ao contrário Eu me realizo Realizando alguma coisa Se eu puder Realizar alguma coisa Que seja realmente De interesse do país Eu me sinto realizado Tanto sucesso Não surpreende O seu Honório Amigo e secretário Particular do senador Há mais de 40 anos O sentimento dele É um só Orgulho Antes dele ser senador Era doutor José Alencar Quando ele se elegeu Senador em 98 Senador Senador José Alencar E agora Como vice-presidente Da república federativa Do Brasil Vai ser Senhor vice-presidente Com a simplicidade De todo bom maneiro Do interior O vice-presidente eleito José Alencar Brinca ao comentar Suas atribuições No novo cargo Como o Lula Vai viajar muito Mas é aqui mesmo No Brasil Ele não se ausentando Do país Eu não vou assumir Então eu posso Quem sabe Morar por aqui mesmo Ou em Poço de Caldas Sei lá Ou na minha terra Em Itamuri Não sei Vamos ver A eleição de Lula Teve grande repercussão Na Europa Quem informa É o correspondente Da Rede Bandeirantes Em Paris Mário Sérgio Conte A onda vermelha O verde e amarela Chegou a Europa E Lisboa A Praga Todos os jornais europeus Trazem hoje Extensas reportagens Sobre o novo presidente Do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Os jornais franceses Particularmente Parecem jornais brasileiros De tanto que falam Do Brasil Eles não deixam dúvida O presidente Lula É o brasileiro Mais conhecido Hoje na França Mais de Pelé Mais de Ronaldo Mais de Luga Ou Ayrton Senna Vários analistas Dão um sindicato Com significado mundial A eleição brasileira Eles dizem que Num mundo em que O capitalismo Parece emparedado Na Europa Nos Estados Unidos E no qual O fundamentalismo religioso Se espalha pelo Oriente Médio Pela África A eleição de um governo Na esquerda Do Brasil É um fato novo E profundo O Brasil pode Segundo eles escrevem Abrir na prática Uma terceira via Na política internacional Aquela que incorporará Dios miseráveis Desse mundo As conquistas Da civilização A imprensa europeia No entanto é cautelosa Ela esmiúsa As dificuldades Do Brasil A conjuntura Mundial complicada E diz que Lula Existará Uma economia Em pandareta O melhor achado É do jornal italiano La República Que conta que Lula Leu Carlos Drummond De Andrade No dia da sua eleição No final da reportagem O jornalista Fala das grandes Esperanças brasileiras E usa um poema De Drummond Para perguntar Ao novo presidente Do Brasil E agora Lula De Paris A eleição de Lula Ganha destaque especial Na imprensa Da Inglaterra Os jornais do país Abrem manchetes Para o presidente Eleito do Brasil Como informa De Londres O correspondente Marcelo Parada Todos os jornais ingleses Sem exceção Destacam a vitória De Luiz Inácio Lula Da Silva No Brasil Vitória esmagadora Escreve o Financial Times Brasil A beira de uma nova era Diz o The Independent Brasil dá a Lula Vitória esmagadora Informa o The Guardian Brasil comemora A eleição Do vitorioso Homem pobre Diz o The Times Em todas as reportagens Emerge o perfil Do ex-presidente Do sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Cinquenta e sete anos Que agora tem o desafio De comandar Uma das maiores Economias do mundo O presidente eleito Luiz Inácio Lula Da Silva É descrito como Um ex-radical Que moderou Seu discurso Mas que mesmo assim Está empenhado Em reduzir A desigualdade social No país Uma impressionante Desigualdade Informam os jornais ingleses Responsável pelo Alto desemprego E pelo alarmante Número de crimes Como compatibilizar A ortodoxia econômica A ortodoxia fiscal Com as enormes Demandas sociais Eis a questão crucial Segundo os principais Jornais da Inglaterra De Londres Marcelo Parada Feriado Frevo E forró Foi assim Que a cidade Onde Lula nasceu Comemorou a vitória Do seu filho Mais ilustre Os preparativos Para a festa Na cidade Onde Lula nasceu Começaram muito antes Do fim da votação A praça em frente A prefeitura de Caetés Foi transformada Num arraial Na cor vermelha Do PT O trio elétrico Já estava a postos Desde o dia anterior Em Garanhuns Que reivindica O título De cidade natal De Lula Eleitores e militantes Saíram as ruas Assim que a votação Foi encerrada Uma carreata Percorreu as principais Ruas e avenidas Da cidade Estamos muito felizes E muito orgulhosos Em Caetés A rádio comunitária Anunciou o resultado Da eleição na cidade A diferença em favor De Lula A população de Caetés Veio para a praça Para comemorar A vitória de Lula O prefeito da cidade Decredou Feriado Nessa segunda-feira E o povo Pôs de festejar Com tranquilidade O ritmo do frevo Até de madrugada Frevo só não Teve também Forró e Axé Um carnaval Em que nem seu Duda Primo de Lula De 65 anos Ficou de fora Agora é só festejar E se desejar Tudo de bom pra ele A cidade que viu Lula Ir embora Fugindo da miséria Celebrou a eleição De seu filho mais ilustre De Caetés Pernambuco Kiko Ribeiro A cidade que viu Lula